Oi pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje estamos com mais um vídeo da série sobre a batalha Beyblade com os bays Dark Cancer e Flame Sagitário. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro ponto vai para Dark Cancer. 3, 2, 1... Vamos lá, vamos lá. 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 Segundo ponto, vai para a Flame Sagittário 3, 2, 1 2, 2, 3, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19. Vencedor é Flame Sagitário por 2 a 1 Agora, teremos a mesma batalha, só que na arena de ataque Então, vamos à batalha 3, 2, 1 Let's go! Primeiro ponto, vai para Flame Sagitário 3, 2, 1 Let's go! Segundo ponto, vai para Dark Cancer Agora, teremos a negra, quem quiser, ganha 3, 2, 1 Let's go! O vencedor é Dark Cancer por 2 a 1 Então é isso pessoal, o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários Clique em gostei Mas se você não gostou, explique por que para a gente melhorar cada vez mais Então é isso, tchau e até a próxima Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários E para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever Até a próxima E para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever